O crescimento de inadimplentes em 8% não é resultado de pesquisa, mas números reais existentes na base de dados do SPC Brasil, que envolve um universo de 2,7 milhões de consumidores paranaenses. A faixa etária mais expressiva entre os devedores é entre 30 e 39 anos, registrando 25% dos inadimplentes. Quando dividido por gênero, 50,2% são homens e 49,98% são mulheres. Em janeiro deste ano, cada consumidor negativado no Estado devia, em média, R$ 4.071 na soma de todas as dívidas. Os dados ainda mostram que 30% dos consumidores do Estado tinham dívidas de valor de até R$ 500,00, percentual que chega a 45% quando se fala de dívidas de até R$ 1.000,00. O tempo médio de atraso dos devedores negativados do Paraná é igual a 27 meses, sendo que 33% dos devedores possui tempo de inadimplência entre 1 a 3 anos. Para o presidente do Sindicomércio, em Pato Branco, Lice Espiva, o crescimento da inadimplência entre os consumidores não é bom para a economia. Vai para o Serasa, para o SPC, o que acontece? Eles ficam sem crédito, na verdade. Então, o que nos preocupa é isso, porque o poder adjetivo caindo, o comércio acaba vendendo menos e as pessoas estão tendo problemas, principalmente com o desemprego, que acaba resultando nesses números. Infelizmente, a inflação registrada no período derrubou o poder adquisitivo da comunidade. Exatamente, ainda uma frustração de safra, preço de gasolina, de óleo diesel, o próprio tempo que não tem colaborado. Então, são vários fatores que acabam acarretando nessa situação e o consumidor realmente está tendo problemas. Obrigado. 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 Obrigado.